Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para o homem desfrutar de bênção, o homem desfrutar de sucesso. O homem podia desfrutar de toda a sua criação, de toda a plenitude de Deus. Antes do homem poder desfrutar do que quer que fosse, o homem podia desfrutar da presença de Deus na sua vida. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. O criou espírito, alma e corpo. O homem é espírito, alma e corpo. Deus é espírito, o homem tinha ligação com Deus, o homem comungava com Deus, o homem falava com Deus, Deus falava com o homem, o homem dava instruções ao homem. E havia uma interligação muito grande entre o homem e Deus e Deus e o homem. Então o plano de Deus para o homem é um plano verdadeiramente de sucesso e de bênção. E nós necessitamos de entender pela palavra de Deus como é que nós podemos desfrutar, caminhar e aplicar à nossa vida princípios que garantam esse sucesso e que garantam o estabelecer do propósito de Deus nas nossas vidas. E um dos princípios que nós vemos e que nós ajudamos, há muitos, mas um deles é o princípio da obediência. E há algo que nós precisamos de perceber. As instruções de Deus, elas sempre são sim, sim e não, não. Não há mais termos, ou se obedece ou não se obedece, ou se faz ou não se faz. O próprio Senhor Jesus Cristo, em determinada ocasião, Ele estava a falar com os discípulos e a falar com a multidão que o seguia e Ele declarou dizendo para eles, porquê é que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Se Ele é o Senhor, então nós obedecemos, porque Ele é o Senhor. Se a pessoa não obedece ao Senhor, Ele não é Senhor, porque o Senhor manda, o Senhor ordena e os outros obedecem, cumprem as suas instruções. Então Jesus estava a dizer, vocês chamam-me de Senhor, mas na realidade vocês vivem ao vosso jeito, vocês não vivem reconhecendo que eu sou o Senhor. É interessante nós vermos em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1 e 2, Deus estava a falar e Deus estava a dar instruções para Abraão e Deus disse, se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, diga lá comigo, obedeceres. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Então vem a obediência e logo mais a bênção de Deus vem sobre a pessoa e segue a pessoa. Nós obedecemos a instrução de Deus e as bênçãos vêm ter connosco. Nós não temos necessidade de andar atrás das bênçãos. Nós obedecemos a Deus e a bênção é que vem atrás de nós. Escute bem a instrução de Deus para Abraão. Se obedeceres atentamente à voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, toda a gente conhece este verso que diz assim, se quiseres e obedeceres, comereis o bem desta terra. Então, a bênção na nossa vida está ligada à obediência. Agora, nós chegamos à conclusão de que como homens, e por causa da queda do homem, o coração do homem se rebela contra Deus. O coração do homem virou-se contra Deus, não está disposto a obedecer a Deus. Por isso, o homem tem andado no seu próprio caminho, e o homem, ao caminhar no seu próprio caminho, ainda que lhe pareça direito, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas o seu fim é a morte. Ainda que ao homem esse caminho pareça direito, esse caminho não conduz à bênção, não conduz à vida, não conduz ao sucesso. Por quê? Porque são caminhos que são feitos sem estarem ligados à instrução de Deus e à obediência de Deus. Então, nós precisamos de perceber algo. Como o homem não tem a capacidade, por si só, de obedecer a Deus, Deus enviou Jesus e Jesus veio e, sem exceção, Jesus obedeceu ao Pai. Jesus declarou, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Em tudo, Ele foi obediente. Jesus, em tudo, foi obediente. E agora nós necessitamos de entender que nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, agora nós recebemos o galardão na nossa vida pela obediência de Jesus. Ainda que algumas vezes nós falhamos, nós recebemos o galardão pela obediência de Jesus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como é que não nos dará também com Ele todas as coisas? E nós já sabemos que Ele nos deu Jesus, nós estamos em Jesus, e agora em Jesus nós temos direito a todas as coisas. Mas, isso não nos isenta de nós obedecermos a Deus. Não fazemos as coisas ao nosso jeito, só pelo facto de Jesus ter obedecido e de ter conquistado para nós aquilo que o homem tinha perdido. É muito interessante nós pensarmos que quando Jesus foi ao deserto para ser tentado, e é bom nós pensarmos um pouco nisto, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, foi o Espírito Santo que sustentou Jesus no deserto. E quando o diabo veio para tentar Jesus, o diabo disse uma coisa muito interessante, disse a Jesus, olha, se me adorar, eu vou dar-te todos estes reinos do mundo, porque a mim me foram entregues. Mas a intenção do diabo não era apenas dar a Jesus os reinos deste mundo, porque os reinos deste mundo tinham sido entregues ao homem por Deus, o homem entregou ao diabo, então o diabo tinha domínio sobre os reinos deste mundo, mas o diabo não tinha domínio sobre o reino espiritual. E se Jesus tivesse adorado o diabo, então Jesus estaria a dar domínio ao diabo sobre o reino espiritual. Mas Jesus não adorou o diabo, glória a Deus. Porquê? Porque Jesus veio para cumprir em tudo a vontade do Pai, Jesus declarou a palavra, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, só a ele seguirás, só a ele obedecerás, só a ele, só a ele, só a ele. Então o diabo não só perdeu o domínio deste mundo, como ele nunca chegou a alcançar o domínio do mundo espiritual. Por isso é que nós temos a capacidade de obedecer a Deus e trazer para o mundo natural aquilo que Deus já alcançou para nós no mundo espiritual. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele declara, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nesta manhã nós estamos neste lugar e nós bem podemos declarar que nós somos abençoados. Será que eu posso ver em um sorriso e ouvir de vós dizer eu sou abençoado? Ah não, mas isso é um sorriso muito fraquinho. Eu sou abençoado. Oh meu irmão, minha irmã, se tem placa, diga assim eu sou abençoado. Mas não deixe cair a placa, mas declara, eu sou abençoado. Aleluia! Nós somos um povo abençoado. Deus é por nós. Mas o facto de nós termos a bênção de Deus, eu volto a repetir, não nos isenta de nós obedecermos às instruções de Deus. A Bíblia declara, e é muito importante nós percebermos isto, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 13, está escrito, Numa outra tradução diz, pois dela depende a tua vida. Então, nós ouvimos a instrução de Deus, nós não largamos a instrução de Deus, e aquilo que nós descobrimos é que dessa instrução depende a nossa vida. A instrução de Deus garante a nossa vida. Quando nós seguimos a instrução de Deus, e nós sabemos que a instrução de Deus para nós é uma instrução de bem e não de mal, é uma instrução de vida e não de morte, é uma instrução de sucesso e não de fracasso, é uma instrução de vitória e não de derrota, porque a instrução de Deus é sempre, sempre, sempre garantia do melhor para nós. Então, nós agarramos essa instrução, por vezes não entendemos, por vezes nós não percebemos a instrução de Deus, mas quando nós obedecemos a instrução de Deus, sempre nós veremos um resultado maravilhoso. Nós podemos olhar através da história bíblica, homens que seguiram a instrução de Deus sem a perceber. Deus falou com Noé, Deus disse a Noé que ia chover, mas o que era isso de chuva? Noé nunca tinha visto chuva, nunca tinha chovido na terra, o que é isso de chuva? Mas Deus deu-lhe uma instrução para ele construir a arca, deu-lhe as medidas e Noé fez conforme, a instrução de Deus, Noé fez conforme Deus disse. e nós vemos os resultados ao fim de 120 anos. Uau! 120 anos a obedecer, ouça bem, a uma instrução sem a perceber. Vocês já imaginaram isso? 120 anos a obedecer uma instrução sem perceber. Mas o que é chuva? Mas o que é chuva? Mas o que é chuva? Mas ele obedeceu e o resultado foi maravilhoso. É interessante nós vermos que Abraão é chamado amigo de Deus porque Abraão obedecia a Deus. Quando Jesus estava lá nas bodas de Caná, todos nós temos isto por experiência, aliás, por conhecimento, quando acabou o vinho, Maria vai ter com Jesus, para Jesus fazer alguma coisa, Jesus dá uma desculpa que ainda não tinha chegado o tempo dele, mas Maria vira-se para os empregados, lá para os serventes, e diz, fazei tudo o que ele vos mandar. Quase dá-nos a perceber a nós que até mesmo Jesus precisou de um empurrãozinho para começar o seu ministério. Às vezes nós precisamos de um empurrão para fazer as coisas. Jesus diz, ó mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não chegou o tempo, mas já tinha chegado. Jesus mentiu. Não, Jesus queria testar as coisas. E ela virou-se para os servos e disse, fazei tudo o que ele vos mandar. E aqueles homens obedeceram a toda a instrução que Jesus deu. Eles perceberam. Enchei essas talhas de água. E Jesus transformou aquela água em vinho. Coisa maravilhosa. A obediência transforma a água em vinho. A obediência transforma a tristeza em alegria. A obediência transforma, ouça, momentos de aflição em momentos de grande vitória. A obediência transforma momentos de grande inquietação, de grande tempestade. Em grande paz, em grande bonança. Vale a pena nós obedecermos à instrução de Deus. Quando nós obedecemos à instrução de Deus, nós temos a garantia, meus irmãos, de que Deus sempre cumpre a sua palavra. Eu volto a repetir. Quando obedecemos à instrução de Deus, nós temos a garantia de que Deus sempre cumpre a sua palavra. Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Amém. Deus cumpre aquilo que Ele diz. E quando Ele nos dá a instrução, Deus tem no seu coração algo grandioso para cada um de nós. Ao seguirmos a instrução de Deus, a nossa vida está simplificada. Porque nós não temos que inventar nada. Como diz o anúncio, não inventes, vá ao continente. Olha, nós não precisamos de inventar nem de ir ao continente. Nós precisamos seguir a instrução de Deus e a garantia de sucesso está ali diante de nós. Porque o nosso Deus é Deus de sucesso. Quando Deus diz vai, nós vamos. Quando Deus diz não vai, nós não vamos. Quando Deus diz faz, nós fazemos. Quando Deus diz não faz, nós não fazemos. E todos nós temos a prova disto na nossa vida. Todos nós temos prova disso. quando ouvimos Deus dizer para fazer e nós fazemos, nós temos sucesso. E às vezes Deus diz não faz e nós fazemos e nós damos uma cambalhota. Alô? Quando nós aplicamos os princípios da obediência, nós temos o céu do nosso lado. Temos Deus do nosso lado, temos Jesus do nosso lado, temos o Espírito Santo do nosso lado, temos os anjos do nosso lado. Olha, nós temos todas as forças do céu do nosso lado. E mesmo quando nós estamos a obedecer a Deus, isso não significa que nós não passemos por momentos de dificuldade. Jesus retirou-se para o monte para orar-se, Jesus deu uma instrução aos discípulos para passarem para o outro lado, os discípulos obedeceram à instrução e no meio da travessia eles enfrentaram uma grande tempestade. A Bíblia não diz que era uma tempestade, a Bíblia diz que era uma grande tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus, eles estavam a obedecer à instrução de Deus e a Bíblia nos diz, o mais interessante, é que Jesus estava no monte e Jesus observava e Jesus estava a ver o que estava a acontecer com eles e ele não fez nada. E quando ele entendeu, ele foi e andava sobre as águas no meio daquela grande tempestade e a Bíblia nos diz também que a intenção de Jesus era passar por eles. mas Pedro quando viu que era Jesus e soube que era Jesus se és tu manda-me ter contigo. Uau! A determinação daquele homem mudou o quadro naquela história. Jesus diz vem e a minha pergunta é esta a tempestade já tinha acabado? Quando Pedro andou sobre as águas a tempestade já tinha acabado? Não. Ele andou sobre as águas no meio de uma grande tempestade. Mas ele estava com os seus olhos fixos em Cristo Jesus porque ele estava a obedecer a ele. E nós sabemos o resto da história. Quando ele viu o seu olhar afundou-se Jesus pegou nele e depois ambos foram para o barco a tempestade acalmou nós sabemos o resto da história. Mas o que é importante para nós é nós sabermos que mesmo no meio da tempestade quando nós estamos dentro da vontade de Deus nós andamos sobre as águas. A tempestade não nos pode submergir. Aleluia! O salmista podia dizer que os cavalos passaram por cima de nós os carros passaram por cima de nós passámos pelo fogo as águas nos submergiram mas no fim de tudo tu nos introduziste numa terra de abundância. Aleluia! Quando obedecemos a instrução de Deus o resultado final é sempre o resultado que Deus preparou para a nossa vida. Há uma história que todos nós conhecemos muito bem o capitão do exército da Síria na Amã a Bíblia diz lá em 2ª de Reis no capítulo 5 que era um homem poderoso era um homem honrado era um homem temido através dele Deus tinha dado o livramento aos sírios era um homem de guerra mas diz que aquele homem tinha lepra mas na casa daquele homem havia uma menina e tome bem nota uma menina nós não sabemos o nome daquela menina nós não sabemos como ela se chamava nós não sabemos nada disso mas uma coisa nós sabemos aquela menina sem nome temia a Deus aquela menina sem nome ouvia de Deus aquela menina sem nome ela tinha nome mas para nós é que não tem aquela menina sem nome obedecia a Deus e ela falou com a sua patroa e ela dá uma dizer que na sua terra há um profeta na mão vai ter que o rei o rei rasga os seus vestidos disse o rei da Síria está a procurar guerra contra mim quando o profeta ouve isso disse porque é que tu fizeste isso envio até mim para que ele saiba que há Deus em Israel não é porque há profeta em Israel a atenção de quem obedece a Deus nunca é atraída para si a atenção de quem obedece a Deus sempre é atraída para eu por isso é que Paulo diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual já nos abençoou a benção é nossa mas a atenção é para eu cantem e alegrem seus que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido ele é engrandecido nós obedecemos ele é engrandecido nós beneficiamos mas ele 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 é que é exaltado para sempre e o profeta lhe envia a mim para que ele saiba que há Deus em Israel uau e quando Naamã vai ter com ele Naamã tinha preconceito na sua cabeça tinha ideias preconcebidas e o profeta agiu de uma forma estranha nem se dignou a ir cumprimentar Naamã ele estava a comer croissant com fiambre e a ver coca cola o profeta chega e Naamã dá uma instrução e Eliseu dá uma instrução ao seu sério e diz olha vai lá que ele se levantava que ele ia cumprimentar que ele ia fazer as vénias todas necessárias que ia orar ao seu Deus quando nós obedecemos a instrução de Deus os meios ou o caminho que é utilizado não importa o que importa é o resultado final amém eu volto a repetir quando obedecemos a instrução de Deus os meios ou os caminhos que são usados não importam o que importa é o resultado final um homem que era cego e a Bíblia nos diz que Jesus cuspiu no chão Jesus fez lodo e depois de fazer lodo diz que mistura aquilo unta a vista do homem agora vai e lava-te no tanque de silhué que significa o enviado diga lá comigo o enviado mais uma vez o enviado diga mais uma vez o enviado todos nós somos enviados todos nós éramos cegos mas agora ele nos lavou e agora nós vemos nós nos lavamos no tanque do enviado irmãos para o homem que tinha a mão mirada Jesus dizer vai e põe a mão lá no tanque de silhué eu acho que era fácil porque o homem podia andar livremente agora o cego deve pedir ajuda a alguém ou então foi essa palpa delas ajudem o ceguinho ajudem o ceguinho ainda bem que não havia o tráfego que há hoje na cidade de Luanda senão o homem nunca mais lá chegava ajudem o ceguinho ajudem o ceguinho ajudem o ceguinho e lá e eu e quando chegou lá andaram as a palpa delas para ter um um balzinho para tirar água do tanque para lavar a cara mas sabe uma coisa a Bíblia diz que quando ele lavou a cara logo viu uau a obediência traz resultados maravilhosos há uma outra história irmãos que toca muito o meu coração e esta manhã pela primeira vez eu vi uma coisa que nunca tinha visto aquele homem paralítico lá junto ao tanque de Betesda a Bíblia nos diz havia ali um homem João 5 havia ali um homem diga lá havia ali um homem vir-la havia 48 38 anos que era paralítico a Bíblia não diz que aquele homem estava naquele lugar há 38 anos mas eu já preguei os irmãos já ouviram provavelmente dezenas de pregações dizer que aquele homem estava naquele lugar há 38 anos à espera que alguém o colocasse lá dentro esta manhã disse uau Paulo Cardoso tens que aprender português ainda bem que não segues o acordo ortográfico para perceber isto diretamente os irmãos percebem aquele homem em 38 anos ele andou em muitos lugares irmãos muitos lugares era paralítico mas ele não esteve 38 anos naquele lugar ele estava ali naquele dia e Deus deu uma palavra para mim hoje é um dia novo cada dia é um dia novo um novo começo uma nova oportunidade uma nova instrução uma nova ocasião para nós podermos desfrutar e receber a nossa colheita o dia de hoje não tem que ser igual ao dia de ontem provavelmente o dia de ontem foi o dia da nossa sementeira hoje é o dia da nossa colheita talvez o dia de ontem foi o dia em que atravessámos a tempestade hoje é o dia da nossa bonança seguimos a instrução de Deus cada dia é um dia novo será que os irmãos podem dizer isto comigo hoje é um dia novo para mim aleluia talvez não temos ninguém que nos ponha no tanque mas Jesus está diante de nós e pergunta tu queres ficar ação? tu queres ficar livre? tu queres receber hoje? ou queres continuar aguardar e aquele homem estava naquele lugar naquele dia no momento certo na hora certa no tempo certo em que Jesus ia passar e Jesus olha para ele e Jesus ultrapassa todas as barreiras na vida daquele homem todos os impedimentos que aquele homem coloca e Jesus dá-lhe uma instrução pega na tua cama e anda minha pergunta ele era paralítico? para ele pegar na cama dele é porque ele podia mexer-se com certeza certo? porque se é paralítico e não se pode mexer ele não pode pegar na sua cama alô? é porque ele se podia mexer de alguma forma o homem era além de paralítico era preguiçoso porque ele podia ir a arrastar-se se ele pôde mexer-se para pegar na cama também se podia mexer para se ir a arrastar até o tanque ele queria que fizessem por ele o que ele tinha que fazer e há muito cristão que é paralítico que é paralítico e preguiçoso espiritualmente falando quer que os outros façam aquilo que eles têm que fazer o pastor ora por mim faça por mim prega por mim viva por mim eu como por mim mas o pastor jejua por mim os irmãos percebem há pessoas assim mas Jesus deu-lhe uma instrução eu sei eu sei também que quando Deus dá uma instrução Deus nos dá capacidade para nós cumprirmos essa instrução o homem devia mexer-se de alguma maneira e teria muitas dificuldades para ir ao tanque mas quando Jesus lhe deu a instrução pega na tua cama provavelmente isto é o que eu creio ele recebeu forças adicionais para mexer aquilo que ele conseguia mexer e ter mais força para agarrar na sua cama e andar no instante em que ele obedeceu e nós depois conhecemos a história olha não vale a pena andar com discussões aqui o que eu sei é que agora eu ando eu estou cheio de vida eu estou cheio de saúde porque andaram a criticar o homem porque ele carregava a cama no dia do sábado o eu estar curado não importava agora carregar a cama no sábado era um crime para os religiosos para os tradicionalistas para aqueles que não conseguem obedecer e ouvir a instrução de Deus nesta manhã Deus está aqui neste lugar e Deus quer fazer alguma coisa nova na nossa vida Deus é um Deus criador e ele é criativo na sua vida o que é que o irmão precisa o que é que o irmão precisa no dia que se chama hoje eu vou dizer o que é que o irmão precisa ou melhor o que é que o irmão não precisa o irmão não precisa de fugir há pessoas que passam o seu tempo a fugir ah, eu não estou bem aqui e fuz para ali depois não está bem ali e fuz para acolá depois não está bem acolá e fuz para mais acolá não fuja porque enquanto o irmão não se puser em ordem com Deus nunca vai estar bem em lado nenhum então não fuja Deus está aqui hoje está tendo um encontro consigo e pergunto lhe queres ficar a ação não fuja queres ficar a ação agarra nesse teu problema levanta-te e anda agarra nisso que te amarra nisso que te prejudica nisso que te paralisa talvez há 38 anos que estás preso a isso agarra nisso experimenta o teu livremente hoje hoje é dia de livramento ouve a instrução de Deus obedece a instrução de Deus eu ensino isto muitas vezes o momento da unção de Deus na nossa vida requer obediência imediata no momento em que Deus fala connosco é o momento em que nós obedecermos se Deus fala connosco durante a mensagem nós não temos que ficar à espera do fim é durante a mensagem que nós dizem Deus é agora mesmo que eu quero é meu agora é meu agora não fica à espera do curto terminar não fica à espera de uma nova oportunidade é o momento da unção é o momento da obediência obediência imediata e quando nós obedecemos o livramento do Senhor vem a nossa vida há pessoas que dizem ah eu não gosto muito dessas coisas porque essas coisas falam-nos muito de emoção e nós não fazemos as coisas pela emoção olha deixa-me dizer eu prefiro fazer uma boa coisa emocional e alcançar um resultado divino do que por causa de não fazer nada debaixo da emoção não alcançar os resultados de Deus para a minha vida Pedro tinha estado uma noite inteira a trabalhar a noite inteira ele esteve a trabalhar e não apanhou nada e no dia seguinte não havia emoções havia cansaço não havia emoções seguramente havia desânimo porque quem é que gosta de estar uma noite inteira a trabalhar e como resultado do seu trabalho zero ninguém gosta disso e Jesus disse olha Pedro faz-te ao mar alto e a instrução de Deus de Jesus para Pedro foi faz-te ao mar alto diga comigo para buscar oh Deus estás a brincar comigo ok eu estive lá a noite inteira a fazer o que dar bem às redes eu estive lá para pescar mas não apanhei nada não faz-te ao mar alto para pescar e Pedro foi para o mar alto lançou as redes e diz que apanhou tanto peixe que ele precisou da ajuda dos outros porque senão o seu barco ia ao fundo a bênção de Deus na nossa vida nunca é só para nós alcança também a vida dos outros a nossa obediência beneficia-nos a nós mas beneficia aqueles que estão à nossa volta vale a pena nós obedecermos a Deus ouça se tu quiseres se tu quiseres tu comerás o melhor o bem desta terra Deus nos diz instruir-te e ensinar-te o caminho em que deves seguir guiar-te com os meus olhos que bom é nós sermos guiados com os olhos de Deus que bom é nós sabemos que é ele que nos instrui que é ele que nos conduz é ele que nos ensina no caminho que nós devemos seguir Deus disse para Salomão e eu vou terminar com este pensamento Salomão pede-me o que tu quiseres que eu te dê e Salomão disse Deus dá-me sabedoria uau sabedoria e a Bíblia diz porque não pediste riquezas eu vou te dar sabedoria mas com sabedoria também te vou dar riquezas na realidade sabe o que é que ele recebeu? ele recebeu sabedoria e juntamente com a sabedoria ele recebeu o galardão da sabedoria está escrito lá em provérbios que na mão esquerda há riquezas e na mão direita há vida longa amém foi o que Salomão recebeu ele recebeu sabedoria riquezas e vida longa nesta manhã quando nós seguimos a instrução de Deus nós estamos a seguir a instrução da sabedoria e acima de tudo está escrito acima de tudo esforça-te para adquirir a sabedoria que todo o teu esforço gasta tudo o que tu tens para gastar é a versão Paulo Cardoso de Provérbios 3 gasta tudo o que tu tens para gastar e adquire sabedoria compra a sabedoria não vendas a sabedoria não largues a sabedoria porque a sabedoria é a instrução de Deus para a tua vida e a instrução de Deus para a nossa vida garante sempre o nosso sucesso amém Deus criou-nos para o sucesso e um dos caminhos para nós alcançarmos sucesso é a obediência amém